O torcedor está chateado com o trabalho que o Rogério Senna vem fazendo, principalmente como você tocou no assunto da escalação. A escalação depende do torcedor, achou que ali ele poderia ter utilizado inclusive o Luciano Juba, que no ano passado, na verdade em 2022, jogou no esporte como um homem do meio campo, jogando ali pelo lado esquerdo também, variando pelo lado direito, com uma função bem parecida com a função do Everton Ribeiro. Mas o Rogério hoje utiliza o Juba como lateral esquerdo. Enfim, a gente sabe, claro, da limitação. O Bahia não fez uma janela última boa, o Bahia trouxe apenas o Lúcio. Enfim, aí é cobrar também a direção do Grupo City para que em 2025, claro, torcemos que o Bahia vá à Copa Libertadores, Copa Libertadores. Isso vai dar uma moral muito grande não só ao clube, enfim, aos jogadores que vão estar ali. O próprio Rogério continuando ou não. O torcedor já está pedindo a cabeça do Rogério nas ruas. O torcedor está chateado com o Rogério, muito chateado. A gente vê no dia a dia e que o Bahia, é claro, consiga, que o Rogério consiga com seu elenco essa vaga. A torcida merece que o Bahia possa disputar uma competição desse nível. Mas, enfim, o Rogério vai precisar muito repensar como é que ele vai jogar e utilizando as peças que ele tem na mão, principalmente para finalizar o ano de 2024. A torcida merece que ele tem na mão, principalmente para finalizar o Brasil.